A partir do dia 10 de março, a Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, vai disponibilizar em todas as unidades básicas de saúde a vacinação contra o HPV. A medida foi determinada pelo Ministério da Saúde para incluí-la no calendário oficial de vacinação e será lançada em campanha nacional. A vacina contra o HPV nas unidades de saúde, segundo o Ministério, já está prevista para começar no dia 10 de março. Deverão ser vacinadas meninas dos 11 aos 13 anos de idade como forma de prevenção para protegê-las e ter o contato com o vírus, onde alguns subtipos são responsáveis pelo surgimento do câncer de colo de útero. Para 2014 a faixa etária é de 11 a 13 anos, a partir do ano que vem será de 9 a 11 e a partir de 2015 será a partir de 9 anos. Essa faixa etária de 11 a 13 é porque a efetividade da vacina é bem maior se a menina ainda não teve contato com o vírus HPV. Então, por isso dessa faixa de 11 a 13 anos. O HPV é uma doença causada por um vírus, são alguns subtipos desse vírus, os quatro estão contemplados na vacina. A complicação do HPV é o câncer de colo de útero. Então, uma vez prevenindo contra a doença HPV, também está se prevenindo essa mulher do câncer de colo de útero, que não substitui mesmo ela vacinada, não substitui essa mãe, essa mulher regularmente a fazer o exame de preventivo nas unidades de saúde. Segundo a enfermeira do Departamento de Epidemiologia, o HPV é uma doença silenciosa, que muitas vezes não apresenta sintomas. Olha, os sintomas, no caso é só o preventivo mesmo que vai dizer se essa mulher tem ou não, porque pode ter o caso de ela ter essa lesão no colo de útero e não apresentar sintomatologia nenhuma. Então, é só o exame do preventivo mesmo para fazer esse diagnóstico de suspeita do HPV. A vacinação contra o HPV será realizada em três doses. Por isso, é necessário que os pais ou responsáveis levem a carteira de vacinação, para que as doses seguintes sejam aplicadas na data correta. Uma preocupação que o município tem, o estado e também o ministério, é que a vacina vai ser aplicada em três doses. Então, o início vai ser a partir do dia 10 de março, seis meses depois da primeira dose vai ser a segunda dose, e cinco anos após a primeira é que vai ser a terceira dose. É necessária a carteira de vacina, porque as unidades de saúde, a orientação que vai ser repassada, é que se ela tiver mais alguma vacina em atraso, principalmente a vacina da hepatite B, também vai ser aplicada e para o técnico da unidade de saúde. Saber se tem alguma vacina em atraso, há realmente a necessidade da carteira de vacina. A vacina é somente mais uma complementação a todas as medidas preventivas contra o câncer de colo de útero. O HPV é considerado uma DST, então é uma doença sexualmente transmissível. Então, uma das principais medidas é em relação ao uso de camisinha. E uma coisa que eu já falei no início da entrevista também, é o preventivo nas unidades de saúde a cada todo ano, que é o que vai indicar mesmo se essa mulher está ou não com o HPV. Então, é uma das formas que a unidade de saúde também vai fazer. Quando a mãe for levar sua filha adolescente para a unidade de saúde para tomar a vacina do HPV, a orientação é que essa mãe também já faça o preventivo dela.